O Pai Eterno e Inefável 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 Calma mulher Alô? Grande, Emiliano. Quem fala? Alex Diadel. Pois não, seu Alex, pode falar. Sempre os mesmos. Ah, eu queria parabenizar aí o Carioca, cara. Sempre os mesmos. Carioca? Carioca é o cara, a bola da vez. Delegado. Carioca é fraco não, também acho. Carioca é o delegado. Sou delegado, irmão, aqui aprendo tudo. Tô tomando conta da TV, né? Tá bom, um abraço. Angels da pena. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Eu sonho, eu sonho, eu sonho, eu sonho, eu sonho. Olha aí, a Susan Boyle. A Susan Boyle. A Susan Boyle louco. A Dona Nildete. Você também tá bem louco mitendo a Susan Boyle, irmão. É a Susan Boyle, né? Ele se superou, sim. Dona Vera e a Gorete. A Susan Boyle. Já, já, três trotes, você sabe como funciona. Quem vai fazer essa semana? Nós, não? Ai, meu Deus do céu. Alô? Silvio Luiz. Silvio Luiz. Olha, eu pedi de um trote, hein? Vou fazer um, vou fazer com quem, hein? Se for pra Copa. Fazer um pra Copa? Vamos fazer? Pra quem, hein? Copa América eu vou. Porra, eu liga pro Galvão. Olha, Galvão, não quero ir pra Copa, não, porra. Como é que cê vai, é? Tá bom. Vamos fazer, Galvão? Vamos gravar. Liga pro Neto, porra. Porra, o Neto? Porra, o Neto é bom, hein? Então tá. Então hoje... É que o Neto deve conhecer ele pelo telefone, porra. Vai ser aí, porra. Troca, troca. Vamos ligar pro Neto. Então hoje vira. Vamos ver como vai ser a disputa. Alô, Jovem Pan. Alô, Neto. Quem fala? Quem é? Alô, é Miguel. Oi. Eu gostaria de ficar com um cagioca. Ah, vai dormir, você que sabe. Cagioca, vai. Cagioca. Vai. Adoro. Vai cagar no mato, negão. Cagioca. Cara engraçadinho, meu. Esporbiar o mato. Cagioca. Por um tempo, eu não faço o Silvio aqui, hein? É, como tem... Por esse tempo, hein? Ah, caiu a ligação da minha Susan Boyle. Caiu, caiu. Caiu no inferno. Medo, né? Foi no inferno mesmo. Eita. Vai, Riu, Zabora. Não. Pode fazer a carinha, as carinhas agora. Pensa se essa pessoa não vai com o remédio, né? Como é que é o Zacarias? Faz o pica-pau também. Você tomou algum remédio que você disse, não é? Isso é viado, não. Pula bola. Pelo amor de Deus, velho. Parece a velhinha surda da mulher dela. Ó, é uma bichona. É a nova Carol, faz vozes. Não é uma bichona, é Vizadec. É quem? Vizadec. Ela veio aqui. Ela tem velhinha. Ela é aquela bolinha. Ah, tá. Completamente lelé. Completamente louca. Era hora. Mas que mais você imita, vai? Ah, deixa eu ver. O que mais que é imita? Silvio Santos. Cebolinha. Cebolinha? Nossa, esse é muito meio. Como que é o Cebolinha? Vamos bolar um plano infalível para ter lotado a golpuxa da Mônica. Ah, outra contra a Carol. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa, ficou bom. Não, mas aí o salão seria a Maglela da Mônica. Ah, simpática. Cebolinha é legal. Cebolinha é ninguém, mesmo. Essa tá com o saco de salsinha, né? Só o próprio Cebolinha. Ô, Zedec, como é que vai? Como é que é a Susan Boyle? Primeiro tem que começar a música, aí depois a gente fala, ó. Eles querem engolir o Pete, porra. É mulher. É uma mulher. É uma menina. É uma menina. Valentazíssima. Ô, louco. Um beijo, bebê. Tchau, Cebolinha. Tchau, Cebolinha. É aquela Lourinha que vem aqui de cabelo e rotinho. Alô, Jalei Pan. É Laura. É Lauro. Aldo, é o seguinte, eu vou dar um... Eu vou dar um toque aí pra vocês. Lauro. É Lauro, não é Aldo? Ô, Lauro, desculpa, vou dar um toque aí pra vocês. Olha, um toque você dá na senhora e sua mãe. Eu toque o logista. Eu gosto de toque, gente, é gostoso. É, depende do toque, né? Alô. Alô. Quem fala? Simon. Oi? Simon. 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 Simon, que Simon. De Ribeirão Corrente. Oi? Hã? Simon, de Ribeirão Corrente. Ribeirão Corrente, eu preciso de um campanheiro. Ribeirão Corrente aonde? É o interior de São Paulo. Ah, vai, eu achei que era a capital. Ribeirão da Corrente. É interior, mas deve ser aquele interior que deve passar uma cascavel por minuto na rua principal. É o interior que é, que é meu... Ribeirão da Corrente. Não, só Ribeirão Corrente, gente. É o Ribeirão. Fala, o que você quer? Não é de Corrente, gente. Fala. O que você quer, Ribeirão Corrente? É o que eu queria que você mandasse um abraço pra população de Ribeirão Corrente. Que todo mundo ouve. Eu vou mandar uma encoxada pra toda a população. Fala, mano. Olha, uma encoxada. Tem, deve ser 5 mil habitantes a cidade. Olha, ela vai querer, né? 5 mil habitantes, uma igreja, um ator, uma bicha. Vamos agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora de música, Gabiru? Ou vamos atender? Vamos atender mais um pouco. Vamos agora, vamos agora. Vamos lá, vamos agora. Vamos lá, tem um papinho hoje de tocar música. Alô. Eu tô falando, menino. O que que é isso? Quem é? Eu tô falando, menino. Quem, quem tá falando? Ô, menino. Tudo bom, menino? Tudo bom, menino? Tudo bom, menino? Ai, menino. Quem fala? Ai, menino. Eu só tenho ouvinte chato, hein, cara. Ô, menino. Ô, menino, vai bater, menino, vai bater, menino, menino. Ô, menino, 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 menino. Show de calouros, irmão, né? Vai, o que que você quer, ó? Gente do céu. Eu só dou um salve, né? Já deu, então, um salve, já encheu o salve. Já deu o teu salve, vai dar salve pro demônio agora. A pessoa faz isso, a pessoa precisa dar só um salve. Alô, jovem pão, bota aqui. Alô, alô. Quem fala? Liga mesmo, liga mesmo. Alô. Muito bem, agora uma música, Gabiru, por favor. Com uma bela vinheta, vai lá. Vamos lá, desnove o Arritmius Station. Pra quem não estudou, esta é a melhor rádio do Brasil. A taça do mundo é nossa. E a limbo roida do carioca. Muito bem, já estamos aí. Copa do Mundo. Copa do Mundo começa em duas semanas, é isso, senhor? Isso, em duas semanas. Ai, eu estou feliz. Teremos a Copa do Mundo. Puta, se você soubesse, o que eu odeio Copa do Mundo. Você não gosta, meu? Ai, eu não gosto. Eu não gosto de Copa do Mundo. Eu odeio. Porque você sofre muito, você fica tenso. Você acha que para o país à toa. O que que acontece? Eu acho que só fica aquele assunto, as pessoas... As pessoas não trabalham, o banco que funciona mesmo. Ai, passa aqueles jogos à tarde. As mulheres usam sombra. Inglaterra e Suíça. É. Azul, amarela. E ai, a gente está assistindo muito o jogo. Dunga entra no Trend Top. É um homem, de quatro em quatro anos, porra. Eu sei, mas eu não... A maior festa do popular do Brasil. Sem contar que de lá não tem meu churro só por lá, né? Eu vou passar o jogo. Agora, Copinha HD e tal, porra. E o quarto sábado. O pior é que por mais que você seja... Você vai ficar falando disso, meu filho? Por mais que você seja indiferente a isso, você não vai assistir. Mas tem foguetes, o vizinho que grita. Você não consegue entrar ali. Contagia. Você não consegue ter paz na copa. Eu vou passar a casa daquele idioma no último volume. Pelo amor de Deus, está todo mundo convidado. Família, como é que vai ser? Quem não quiser ver a copa, eu convido. Vamos assistir o show da Felimidão lá na minha casa. Vai, 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 vai. Um dia, Felimidão. Vai, Minas Vegas. Outro dia, Madonna. Outro dia, Azul. Ritrinsk. Madonna em Buenos Aires. Eu vou torcer para o Buenos Aires. A gente vai assistir tudo e fazer depois brincar de amigo secreto. Alô. 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 Gente, a favor, alô. É a sua chance. Exibem o outro mano que não fala. Agora fica com baixaria. Quando tem ouvinte, reclama. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? Alô, Olívo, de Caxias do Sul. Fala, Caxias do Sul. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Tudo bacana. É isso que eu estou falando com vocês. Pode acreditar. Acredite, acredite. Pode acreditar. Fala. O que está fazendo de bom? Eu queria falar um pouquinho sobre os fãs dele. Ih, eu percebo. Esse é meu fã. Por que, colega? Mas você é fã do meu talento ou da minha beleza? Os dois, tá pronto. Olha, quando você for então no meu apartamento de 300 metros quadrados, você vai pirar. Aí que você se apaixona mesmo. É, sim. Eu tenho 30 metros quadrados. Querida, eu mudei de apartamento, eu não te falei para não te alugar o meu antigo. Você não vai morar no meu antigo apartamento. Agora eu sou proprietária de um grandão. Então dá, mas deixe com o amigo e vai me dar um apartamento. Aluguei com o Ederley, colega. Ederley, né? Obrigado, viu? Que ligador aí você, tá bom? Vamos lá ver o Ederley. Obrigado. Tchau, Cachinha. Vamos fazer o que agora, meu querido? Se você quer se derrubir, então vamos para o Troc. Troc tá bom, hein? Oi? Vamos para o Troc ou você começa com o Carol. Vai para o Troc. Carol começa. Vamos para o Troc. Tem uma muito boa. Surpresa. Surpresa? Muito boa. Eu vou fazer, eu vou ligar para uma... Tá bom, eu vou contar. Aí como é a conta? Eu vou ligar para uma empresa de elevadores. Elevadores? Elevadores. Isso. E aí eu vou pedir uma coisa absurda. A gauquinha, claro. A gauquinha, né? É, a gauquinha, na verdade. Vamos lá, vamos lá, então. E vamos ver. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de uma informação, Guriá. Pode falar. É que assim, na verdade, eu tenho uma planta com meu marido, né? Uma planta de uma casa. Certo. E eu não sei se é com você que eu tiro a dúvida. É contigo, Guriá. Sobre elevadores, tal. Você quer com um elevador na casa? Exatamente, né? Porque assim, a gente comprou o prédio inteiro, né? São três andares o prédio, né? E aí eu queria assim, na verdade, eu queria um elevador que desce na sala. Você pode me explicar como é que funciona isso? Fala pra mim qual que é o endereço. É a rua Cotoxó. É. Qual bairro fica? Na Pompeia. Momento, por favor. Não, na verdade, eu só queria mesmo que você tirasse algumas dúvidas minhas. Tem como? Tem a possibilidade de fazer no quarto, assim, tipo, de frente pra cama? Tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Tem como? Eu creio que sim, né? Olha! Mas precisava estar mandando um técnico verificar, entendeu? Claro. Um engenheiro. Ai, guria, eu vou me abrir contigo. Posso? Oi? Posso me abrir contigo? Posso falar real? Claro. É que, na verdade, assim, né? É que, assim, eu sou atriz modelo manequim, né? Tenho booker e tal, não sei o quê. Eu não tenho marido, é mentira. Na verdade, porque eu não podia falar a verdade pra você, né? É que, assim, na verdade, eu recebo clientes na minha casa, entendeu? Certo. Então, eu queria uma coisa, assim, mais rápida, entendeu, guria? Entendi. Eu e as minhas gurias, meninas, tudo do sul, tal, entendeu? Entendi. Você teria legal, assim, esse atendimento mais rápido, entende, guria? Então, eu queria, assim, que fosse uma coisa, assim, papum, sabe? Tu chega, tu já vai pro quarto, tu não perde tempo, entende? Então, é possível isso? Olha, bem, onde vai colocar o elevador? Eu não posso te explicar. Eu tenho que mandar uma pessoa pra verificar. Tu tem preconceito, é? Bem, eu posso passar o posto mais próximo de vocês. O engenheiro vai até o local e verifica onde vai colocar o elevador. Me responde, guria, tu tem preconceito? Eu vou ligar pro teu supervisor, entendeu? Qual o teu nome? Qual o teu nome, guria? Eu sou cliente, eu tenho o direito de perguntar qual é o teu nome, guria? Claro, eu posso te passar, sim, senhora. Mas qual o teu nome? Então, eu não aceito que as pessoas façam deboche, entendeu? Riam de mim, entende? Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o teu signo? Bem, mas aí nós já estamos lidando no lado pessoal, né? Não, eu tô perguntando, porque tu é bem, assim, calma, né? E debochada, ao mesmo tempo, queria saber o teu signo. Não, não, nós vamos entrar no lado pessoal, assim, só num profissional. Ah, será que é o telefone que eu vou te passar? Eu queria saber o teu signo, tu pode me dizer? Não, não pode. Por que que tu tá nervosa? Por que que tu não pode dizer pra mim? Bem, nós é nervosa. Tu curte assim, tu curte assim, não, é uma pergunta que eu tô te fazendo, né? Olha, lado pessoal, lado pessoal... Tu gosta de uma suruba, tu gosta disso, tu tem corpo bonito? Lado pessoal, nós não vamos entrar, nós vamos entrar no lado profissional. Então, tu tem um corpo bonito, guria? Senhora, não podemos ficar num telefone com a senhora, só não insistir nessas conversas. Nós podemos falar no lado profissional. E tu tem um corpo bonito, guria? Por que que tu não me responde? Boa tarde. Boa tarde, eu queria falar com a Thalita. Ela não está, ela saiu da mesa. Saiu da mesa? Saiu da mesa agora. Tava falando com ela agora, como é que ela saiu da mesa? Então, ela não tá na mesa agora, acabou de sair dançadinha. Pode resolver meu problema? Pode falar. Eu já tô falando. Com quem eu tô falando? Com quem tu tá falando? Isso, qual o seu nome? Com a Jaque. Jaque? Isso, Jaque de Jaqueline. É que Jaque é o nome de guerra. O seu nome mesmo é Juliana. Qual o problema que seria o seu? Qual é o teu signo? Nossa, que voz bonita. É? É. Pode falar o que você deseja. Então, qual é o teu signo? Eu gosto de conversar com as pessoas, saber o signo, entende? Você precisa de elevador? Preciso. Então fala dele. Nossa, que grossa, é grosso também. Não, eu tô perguntando. Você ligou porque você precisa de elevador no seu quarto, é isso? Tu não gosta de mulher, é isso? Eu tô te perguntando. Eu tô te perguntando. Tu gosta de mulher? Porque tu tá tão grosso comigo que tu gosta de mulher. Amiga, eu sou casada. E daí que tu é casado? Eu saio com um monte de gente casado. Por que que tu desligou na minha cara? Perguntei pra tu se tu gosta de mulher. Porque tu é casado e daí que tu é casado. Eu vou pegar você, vou te agarrar. Você precisa do elevador ou não? Preciso, preciso do elevador. Então fala sobre ele. Então eu tô falando, tu é grosso, tu não sabe? Tu tem mais impaciência que a menina que trabalha aí. Ele ligou pra me xingar, pra falar que eu sou grosso, pra falar que pega homem casado e daí? Eu não pego, meu amor, é minha profissão, entendeu? Eu acompanho as pessoas pra fazer da vida dela, da noite, da pessoa um pouco mais feliz, entendeu? Se tu é casado, tô mal resolvido, o problema é teu. Você quer um elevador no seu quarto, e aí? E eu quero um elevador de frente pra minha cama no meu quarto pra facilitar o meu trabalho, entendeu? Guri, tu pode resolver meu problema ou tu vai ficar de grosseria comigo? Posso, gosto dele dele. Eu quero saber, tu gosta de mulher, tu pode me responder isso? Porque tu foi tão grosso comigo. Eu quero saber qual é o seu endereço, pra gente poder tá verificando. Alô? Pois não? Guri, por que que tu é grosso desse jeito comigo, guri? Você tá me zoando, né? Mas pá, tu fala comigo com esse jeito estúpido que deu. Eu não posso fazer nada se minha vida é assim, entende? Tô passando por um momento, minha vida é super tri-difícil. Eu só quero saber uma informação e tudo, toda essa loja... Ah, eu acho que ele não quer me entender, né? É, eu tô triste hoje, eu tô tão tão triste hoje. Eu quero saber, eu tô mesmo com o que eu fiz de calma. E, eu tô louca já, eu tô maybei, é, mas eu tô nevertheless do metade. E eu tô indo até o momento, meu ali é? Eu tô apologies, acho que ele não quer me entender, né? Não, 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 não. Não, não, não. É fácil... Fazer aqui algo espetacular. Ah, que beleza. Maracaca. Perfil. É o A30? Crap maravilhoso. Direct message. Claro que já era. Olha, os ouvintes podem ligar no 0800 111 e 109. A ligação é praticamente de graça. Nós atendemos e levamos um papo muito moderníssimo. Que beleza. Um papo cheio de gírias. Um papo super focota. Um papo rapido. Um papo chapitura. Agora sim. Alô. 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 Oi, pode falar, querido. Oi, Mílio. Oi. Olha que um pacacar caralho aí, né? É muito velho. O que você quer é macacaralho? É macacaralho, né? Por que você gosta dessa música? É, pra relembrar os velhos tempos. Qual é a sua idade, querido? Normal. 27. 27 anos? Você era um pequeno bebê na época. Você tinha que dar... Você tinha que dar do macacaralho? Não, eu não lembro. É de 96. Eu ainda não ouvi o pânico. Eu assisti no YouTube. É de 96. Ah, não toca. O Bola tocando guitarra. Mandou bem, mandou bem, né, Bola? Obrigado, irmão. Obrigado. Você toca? Lógico que o Bola toca. Ô? Ô, Bola. O Maestro Billy, Cabeça. O Rafa, o Maestro Billy. Quem era aquele grande, que eu não sei quem era? Tava vestido de mulher. Samanta. Coenho. Flávio. Obrigado, viu, fio? Obrigado. Mas vamos tocar pra você, tá? A velha guarda. É uma pessoa vintage. Valeu. Um abraço, meu. Um saldo. Um abraço. Um abraço. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. No she don't care. Bom, quero saber o seguinte. Hoje não vira. Colve, vai fazer o Silvio Luiz? Vamos ver, ué. Vamos fazer. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Eu não vou passar. Não, não vou passar. Não, não vou passar. Não, eu vou fazer agora. Porque o tempo é, não dá, pai. Vai ser já. Ou você fala, não, arreguei, aí beleza. Aí beleza. Lapa do mundo, logo ali. Ué, como é que eu vou ter que testar? Vai que não fica bom. Não, mas é ao vivo. É, é ao vivo. É só tem que testar. Liga agora, liga agora. Não, não. Ó, falou que vai fazer. Não, não. Tem que acabar aqui a rádio, eu ligo lá. Putz. Sei, mas ele edita esse animal daí pra editar. Não, não vai editar. Não, não edita não. Não edita não. Vai editar, ninguém edita aqui, meu filho. Você vai editar? Eu não queria fazer não, velho. Ah, mas vai fazer ou não vai? Arregou, arregou. Eu falo, você fala arreguei. Não, eu faço, eu faço. Você faz? Faço. Então, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos ver. Certo. Dieta. Trinca, trinca, trinca de asas. Gazeta FM. A primeira. Marvio Lúcio. Agora, Marvio Lúcio. África do Sul. Na voz. África do Sul, é logo ali. É, é. Vamos lá. Arrasa, Marvio. Não quero ir pra África. Alô, alô. Fala, Roberto. Sim. Como é que cê tá, nego? Quem é? Ô, Valone, Silvio, pô. Silvio? Pô, é o Silvio. Como é que cê tá? Pô, meu Silvio mesmo? Pô, sou eu, nego. Como é que cê tá, nego? Pô, tudo bem e você? Tudo jóia? Agora eu tô reconhecendo mesmo. Como é que tão as coisas aí, meu? Cê foi pra... Tô na CNT, né? É, tô na CNT. É você mesmo, né? Sou eu, casco. Cê tá... Cê tá naquele TV, né? Eu tô. Tô na... Eu tô na Band Sport também. Mas pode conseguir as duas? Pô, eu consegui, né, meu? Ah, legal. Consegui, falei com os caras lá, pô. Os caras me encostaram na porra aberta. Hum. Aí eu falei, pô, pintou essa aí. Os caras... Mas só que os caras estão ganhando me mandar pra Copa, pô. Eu não quero ir. Cê não quer ir pra Copa? Pô, eu não quero. Olha, essa Copa nem eu faço questão de ir, viu? Pô, tá uma merda essa Copa. África do Sul, meu Deus. Deus que me livre. Deus que me livre. Então, eu queria falar com vocês, pô. Cê não quer ir não, nego? E aonde? Copa, pô. Não, não quero, não. Por quê, pô? Não, já metralharam a seleção de togo lá no... A África não é um lugar que me agrade tanto, não. Pô, como diz o Vanuti, é logo ali, pô. Pô, os caras estão querendo me levar, pô. Eu vou ter que dividir concentração com Edmundo, pô. Pô, puta de um bandido, pô. Cê acha que eu quero dividir quarto com Edmundo, pô? Puta restrição orçamentária lá, pô. Eu tô indo segunda-feira, mas tô brincando, pô. Tô indo segunda-feira. Ah, é? Tô indo segunda nessa porra e... Ah, eu queria perguntar, pô. Cê não quer fazer um lance para a TV, sei lá, ou no telefone lá comigo? A gente faz uma sacanagem. Por que tão querendo fechar um esquema com o rádio aí? Aí, pô, fazer uma mesa, sei lá, pô. Ah, podemos ver. Vamos ver isso aí? Vamos ver. Vamos acertar aí, mas cê me manda um e-mail, Avalone? Não, pega o meu e-mail, né? Não, melhor cê pegar o meu, pô. Pera um pouquinho, eu dou um lanche. Tô velho, pô. É, eu também não sou uma criança. Mas, pô, e o Dunga, que que cê acha? Acho que ele fez uma puta cagada de não levar o Ganso lá, hein? Também achei, Ganso e Neymar, né? Não, Neymar não sei, mas o Ganso eu acho que, pô, esse Cacá aí tá meio zoado, hein? O Cacá tá com pubalgia, né? Dá o telefone aí, garoto. Não, é o e-mail. Eu não uso, é telefone, é coisa do capeta, pô. Como é que cê tá, nego? Pô, sei que voltar aqui, pô. É. Voltar pra beta aí, pô. Pera um pouquinho, dá o e-mail, então. Anota aí. Você quer o Twitter? Não, melhor o e-mail. O Twitter, essas coisas modernas aí, eu tenho um limite. Sério, nego? Dá o e-mail. Você quer o meu e-mail? Mas você não quer o Twitter? Não, só o e-mail. O Twitter eu respondo mais rápido. Não, o e-mail. Não é o Twitter? Não. Só o e-mail, tá. Só o e-mail. Silvio. Silvio. Copa. Copa. Esse é só pra Copa, que eu vou abrir lá na África do Sul. Silvio Copa. Underline. Underline. É. U-N-D-E-R. Underline. Fala. U-N. Não, sim. U-N-D-E-R-E-L-I-N-E. Isso. Underline, tudo junto. Hum. Arroba. Arroba. Radioáfrica. Radioáfrica. Rádioáfrica.com. Quer aporra esse e-mail lá pra central de imprensa? Radioáfrica.com. Isso aí. É solte, né? Solte. É, pode ser solte. É solte. Rádio solte é solte? É solte África. Solte. S-O-U-T-E. Solte. Isso. Solte África. Solte África. Não, é solte. Não, é solte então. Não. S-O-U-T-H. Não, solte T-E. Não é T-E? Não, não. É T-H. Não, porra. É T-E. Solte. 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 É solte. Será que é solte? Eu acho que não. Acho que é sul. Não sei se é sul. Não. África do Sul. Não, é solte. É solte. Não, porra. É solte. Então, mas S-O-U-T-H. Não. T-E. Solte. Solte África. Ah, D-E. Que medo. Eu tô confuso, porra. É, agora também fiquei confuso. Peraí. É Silvio. Hum. Repete aí o que você anotou. Repete aí, Valéria, o que você anotou. Silvio. Copa. Silvio. Copa. Underline. Arroba. Mas seu underline você escreveu ou botou o traço? Não. A Valéria aqui, a minha assessora aqui. Ô, Valéria. Botou o traço. Deixa eu passar, passa a palavra, você tá meio surdo, pô. É, fala com ela um pouquinho. Valeu. Alô. Oi, Valéria. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Anota isso. Vê aí o que você anotou aí. É silviocopa. Underline. Arroba. Radioáfrica.com. Não, solte. Rádio solte. Ah, Rádio solte. África. Passa de novo, é Silvio. Yes. Silvio. Copa. Hum. Underline. Underline você botou como? Ah, o símbolo. Não, é underline. É U-N-D-R-U-L-N-E. U-D. Pode me pedir, por favor? Porra, não sabe escrever. Underline. U-N-D-E-R-L-N-E. Repete aí, que eu preciso passar esse e-mail aí, porra. Preciso abandonar e-mail. Quem é que tá falando, com o barato? Eu nem sei o que é que eu sou. Ele tá dizendo que eu sigo isso, pô. Eu não sei. Mas não vai, não vai, não vai mudar a coisa aqui, não. Não, ele falou. Ele falou, porra, você não sabe escrever. Eu não vou, não vou falar mais isso. Eu tenho. Esse programa é um lixo. Pânico, jovem pão. A couve ficou, quase estourou. A couve, a couve, a couve estourou. A couve estourou, quase estourou. A couve estourou. Vou comer tomate. Vamos comer tomate. Vamos comer tomate. Vamos comer tomate. A couve, a couve é flor. Quase estourou, quase estourou. A couve foi. Quase estourou. Muito bem, queridos. Estamos de volta. Canta toda fazia. Esse é o programa Pânico. Esse é o programa tão bacaninha. Ah, que beleza, hein? Maragai. Que beleza, né? Que beleza, suma, repilada. Que beleza. Não, não é? Não. Não, não, não. Não, não. Quase estourou, quase estourou. Quase estourou, quase estourou. Tá dando pra me resultado. Oh, que música romântica é isso? Que que é isso, Emílio? É a relaxada É a coisa mais brega Vai, Geleia, vai Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you Go on Você tem que pegar aquela doze automática? Far across the distance And space is ruined You have come to show you That go on Hey, pom pom pom, pom 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 Vê se vai ao telefone Pom pom pom, pom 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 Alô, querido A jornalista Alô, meu nome Pom 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 Quem que queira tem? Alô, quem fala? Alô, quem fala? Quem é? Quem está falando? É o Runei, Mui Nossa, Gruta Ô, é o Gruta A Gruta que chora Ô, Gruta, nós jogamos praga em você, você não foi pro saco, irmão Não morri Putzalá, miséria É, bolo, meu São Paulo ganhou do Palmeiras, quem? Que difícil, irmão Nossa senhora Ganhou quarta-feira passada Se não ganhasse do Palmeiras quarta-feira passada, é ganhar de quem? No crime da rua É, bicho Vai dormir, vai É, que é no final, tamo aí, hein? Tá bom Libertadores Libertadores Fica todo feliz E o fim mesmo, não vai voltar, não, Vitão? Vai voltar, vai voltar pro inferno Só na Libertadores ano que vem? Só, só na ano que vem Se você acha que o Corinthians vai estar na Libertadores ano que vem Alô, jovem, tá boa tarde? Fala, minha alça Quem é? Tiago do Campolim, tudo bom? Ô, Zé, não Oi, Tiago do Campolim Tudo sem controle? Tudo sem controle Eu quero me desculpar no mar Eu queria falar com o Christian, rapidinho Fala, gatão, tudo bom? Tudo magiclique O que você quer falar comigo? É um papo, uma cantada ou uma ameaça? Não, não sou de ameaça, não Sou tranquilo no mamilo Fala, querido, o que você quer? Não, eu queria saber aí O que você curte? Eu curto rapazes de Campolim porque tem dívidas E adornados com o fator beleza É o seu caso? Eu moro num condomínio fechado ali no Campolim Coab Coab Isso é Coab ou BNH? Amanda conhece ali no osso do IP ali Tô ligada, é perto do Faixa Azul É chique, Amanda? Papo muito furado Papo muito furado É, o chavequinho meia boca, né? Quando é pra eu me arrumar alguém, cês me cortam, né? Atenção, foi meu votado Trinca, 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 trinca de ases Gazeta FM A primeira A primeira A nossa trinca de ases Uma disputa Hoje, hoje, hoje tá ousada Uma disputa, a Magna tá muito ousada Hoje tá suprimente Você deu seu voto É isso aí Deposite na urna Deu seu voto, deposite aqui na, 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 pelo arroba Programa Pânico Que é o nosso Twitter E eu vou ligar Eu estou precisando ir no urologista O que que é isso? Ai, que horror, hein? O que que aconteceu? Não, é isso Pra ver se tá tudo bem, meu Só uma questão Um homem, um homem Ele vai sempre ao mesmo urologista Ele troca Ele é fiel aquele urologista Eu vou sempre no mesmo Bom, então agora Vamos lá Vamos ligar para o urologista Manda bala, milhaça Alô Alô, quem está falando, por favor? A sua graça, qual é? Alô Sim É, quem está falando, por gentileza? Edilânia 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 Eu não entendi Eu não compreendi o seu numeral É Edilânia 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 É, Ed, o que? Como é? Ed? E-D-I-L-E-N-E Edilânia O senhor queria falar com o que? E-D-I-L-E-N-E Isso Edilânia É Edilânia Eu acho que você deve falar o seu nome errado sempre Eu queria marcar uma consulta, Edilânia O senhor queria ter que dia? Olha, que dia você teria aí? Só um minuto, tá? Sim É uma clínica de 100 horas A gente tem horário amanhã Amanhã qual é? O horário? Amanhã a gente tem horário, tem 11h30 E tem as 5h30 da tarde 5h30? Uhum É com o próprio doutor Ralf Doutor Ralf? Eu sou um clínico com o doutor Ralf É pra mim mesmo É pra quem? Pra mim O que tá falando, hein? Meu nome é Sheila Eu sou uma mulher Por quê? Você está com algum problema, Edilânia? Não, nenhum problema Eu sou uma senhora Você está falando com uma senhora Pode parecer incrível Mas eu sou uma senhora Hum, tá? Sheila de quê? Sheila de Marans Jacob É com o bebudo O meu Jacob Ok? Sheila de Marans Jacob Repita comigo Jacob Todo mundo fala meu nome errado Me chamam de Jacob Mas eu sou Jacob Sheila de Marans Jacob É a primeira consulta do senhor Da senhora, desculpa Doutor Ralf me conhece intimamente Uhum Tá certo Eu sou linda Não tenho dúvida A senhora não tem dúvida Acontece que eu tomei muito hormônio E eu tenho a voz grossa E possuo bigodes Também Mas eu sou uma mulher Eu sou linda Peluda, mas linda Você nunca me viu aí? Não é possível Que você trabalha muito tempo aí Na empresa No consultor Do doutor Do doutor Ralf Edilene, você me parece muito bobinha É, tá certo Você me parece muito bobinha, não? Muito tolinha Eu diria mais Pra nos jornar Eu vou dizer que você é uma bolha Você quer deixar o meu cara pro doutor Ralf? Você é virgem ainda ou não? Não, eu não tenho A virgem? Você é virgem Eu estou perguntando de mulher para mulher Você está rindo, não está acreditando Mas é uma conversa de mulher, não? Quando eu tinha a sua idade Você quer ouvir a minha vida? Ah, eu estou muito ocupada agora A consulta está marcada Amanhã às 5h30 O que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Qual é a sua ocupação agora? Ah, agora eu estou estudando Estudando? Você estuda o quê? Você está de saia no momento? E só me responda isso Você está de saia neste momento? Ah, eu estou ouvindo que isso é brincadeira de malgoto Você não está querendo embarcar a consulta? Brincadeira de malgoto? Pergunta Quer embarcar a consulta mesmo? O doutor Ralf está aí ou não? O doutor Ralf não está Então quando ele chegar, você fale Doutor Ralf, ligou aqui a Sheila Guimarães Esposa do doutor Jacob Repita comigo, Jacob Jacob? Não, está vendo? Você também é burra e fala errado É Jacob, entendeu? Onde ele foi, o doutor Ralf? O doutor Ralf, eu não sei onde ele se encontra agora Ele já te cantou, te buzinou alguma vez? O doutor Ralf? Não, eu sou muito respeitador Ele nunca te buzinou? Ele me buzina sempre que eu vou aí nas minhas consultas Ele me buzina muito Ele nunca te buzinou? Você não tem o que fazer mesmo, não é? E o senhor O senhor O senhor Eu vou dizer para você uma coisa, menina Eu sou uma mulher muito respeitosa Entendeu? Eu sou mulher Eu sou uma mulher fina Mas se precisar, eu sou uma mulher grossa, hein? Entendeu? Eu sou a primeira dama de Brasília Eu sou a primeira dama de Brasília depois de Rosane Não desligue Muito bem, queridos Antes de irmos Ele acaba de adentrar os estúdios Porque disse que tem um... Isso aí está volgado também Muito bom É, ele está... Ele está forgado também Todo dia Depois ele reclama Todo dia ele vem É a correria do samba É a correria É a correria, né? É, só na agilidade É dívida para pagar, né, querido? É verdade É verdade Pega o modelinho lá Diga lá Exatamente O que eu tenho para dizer é o seguinte, Emilio Os representantes da Six One Já estão com a coleção de verão Para atender os lojistas Aqueles que já estão antenados na moda Estão com a sua programação já de inverno Já receberam, já estão vendendo Está um grande sucesso Então eles já podem ligar para os representantes da Six One Jeans Através do site Já para agendar, Bola Aquela visita Com certeza E começar já a olhar aquilo que vai rolar E é bom agendar logo Que a sua turma é concorrida Exatamente Por quê? Porque eles já saem para a estrada, Emilio E aquele que sai na frente É lógico que tem É, é, privilégio Em receber a mercadoria antes Lógico, né? E você também já fica antenado No que a moda vai dizer No alto verão Então, quer Isso é muito bacana Porque isso também te ajuda A ter a referência Para outras coisas Que você precisa Dentro da sua loja Então, lojista Não perca tempo SixOne.com.br Para que você possa agendar A sua É... Visita Sua visita Sua salva Exatamente Conhecer a coleção toda Está muito legal E para o consumidor, Emilio Está aí o mês de junho Dia dos namorados Opa Dá aquele presentão bacana Para que o teu namorado Ou a sua namorada Fique para a frente Vá na melhor loja Da sua cidade E procure pela coleção De inverno Da SixOne Que está com preços especiais E condições alucinantes Para que você fique bonitão Ó, condições alucinantes Muito bem, querido Entra lá www.sixone.com.br Dito isso Dito isso Só me resta Pegar A motoca do Jalaska Só me resta Pegar a minha pochete E dizer adeus O seu cabelo postado E ir embora, Emilio Só me resta Pegar a minha pochete Amarrar na cintura Amarrar na cintura E zarpar Mentira De papete feliz Vamos lá, Emilio Você tem uma pochete natural Que eu sei Não estou falando da sua barriga Eu tenho uma pochete Muito sensacional Eu tenho uma das 775 Isso é isso Da Pacalolo Que é quadriculada Isso é isso 775 é ruim O Emilio é aquele Que a moça sente assim No ônibus Põe a sua pochete Não, sou eu mesmo Ai, delícia Tá querendo, hein Seu viado Tá querendo Ó, respeita Me respeita O Emilio é sensual Eu tava olhando, Emilio A cara do Gerri Adriane Eu sou Gerri Adriane é uma gordaça Eu sou bonito Eu não conheço Eu não conheço Gerri Adriane É gordaça Ele é muito bom Muito bom, gente Vamos embora Amanhã estávamos de volta Tchau Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou